Uma métrica específica do ranking, quando a gente compara o percentual de faturamento investido em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, no Brasil, a gente tem menos de um terço da amostra que declara investir valores iguais ou superiores à média mundial de 3,5% do faturamento. Então, isso dá um pouco da ideia do descompasso que ainda existe entre a intenção de inovar e o empenho de esforços e, por que não dizer, de recursos específicos para que essa inovação aconteça. Então, na média, o Brasil está abaixo realmente do investimento mundial, né? Como média, sim. Ainda que a gente tenha destaque para algumas empresas específicas dentro dessa amostra que foi feita aqui no Brasil, onde a gente já tem um grupo que investe igual à média mundial e algumas poucas que investem acima dessa média, né? O que, obviamente, acontece também no ranking em escala global. Quais são os principais entraves declarados para a inovação? Burocracia, mão de obra, financeiro, o que segura a inovação no Brasil hoje? É, a pesquisa não tentou limitar os desafios identificados, né? Mas tem dois que são destacados pelas empresas que participaram. O primeiro é uma certa falta de apoio do governo de forma ampla, né? Ou a dificuldade de ter acesso a recursos para investimento em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. Agora, o fato curioso é que da amostra, quase dois terços da amostra, ainda que diga que esses são os principais entraves, tem algum tipo de apoio, de incentivo ou de mecanismo de fomento à inovação. Mas isso, na verdade, destaca a importância que isso tem, né? Então, assim, não conseguir fazer isso de uma forma viável e ampla, acaba limitando o uso das empresas e, consequentemente, limitando a sua capacidade de prosseguir com os processos de inovação. Com base no que a gente aprendeu aqui, né? Com as empresas brasileiras nesse ranking, e mais o conhecimento acumulado de anos, desenvolvendo o Global Innovation Thousand, certamente a inovação, ela é parte intrínseca da estratégia dos negócios, né? Então, assim, é quase que cortar a tua capacidade de perenizar a capacidade de gerar valor no tempo, né? Então, assim, inovação é mais do que fazer uma novidade para lançar no trimestre que vem, né? Isso aí faz parte da dinâmica de alguns negócios e não pode ser abandonado.